Boa noite! Boa noite, minha gente. Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do Grupo E10, todas as segundas-feiras, a partir aqui da página da Rede Gira Brasil. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live mais uma segunda-feira. Não, foi o ar-condicionado. Não, não foi efeito técnico, não. Boa noite, rapaziada. Boa noite aí, Lu. Fala seu boa noite, cara. Boa noite a todos. Jesse. Já falou? Caramba, foi breve no Boa Noite. Boa noite a todos. Boa noite a todo mundo aí. Sejam muito bem-vindos a mais uma live do Grupo E10 aí. Boa noite, rapaziada. Boa noite, meninos. Tamo junto. E aí, Thiago? Boa noite, boa noite, boa noite a todos. Boa noite a todos. Aí, é o Billy. Boa noite, boa noite. Aí, Billy. Boa noite, meu querido. Boa noite a todos. Boa noite, Juninho. Temos uma presença ilustre hoje. Temos uma convidada nos assistindo aqui. Temos uma convidada. Boa noite, rapaziada da banda aí. Todo mundo tranquilo. Passaram bem o final de semana, rapaziada? Os papais e os papais. O dia é melhor, mano. Tá bom. Qual é, Dinho? Tá com fome? Como foi o dia dos pais, rapaziada, pra vocês? Todo mundo chorando, tudo chorando. Ninguém postou foto no Facebook com os olhos inchados, né? Não, todo mundo. Mas tudo bem, gente. É isso aí. Sejam todos bem-vindos. Quem já estiver nos assistindo aí, dá uma moral, compartilha aí a live, dá essa moral pra gente. E vamos de música, né? Pra gente não ficar falando muito, né? Bora lá. Vamos resumir. Música que faz parte do nosso trabalho, que tocou bastante aqui em São Paulo. O nome dessa canção é Inso Filme, composição do Pio Cavalcante. É isso aí, Thiago? É isso aí. Ô, Juninho, espera só um minutinho. Deixa eu compartilhar aqui um segundinho. Tá, tá bom. Vai falando aí, vai falando aí qualquer coisa. Qualquer coisa? Qualquer coisa. Como diria o Edinho, enquanto isso, na sala de justiça? É isso. Tá bom. Vamos compartilhar. Vamos compartilhando aí. Você que tá aí também, compartilha aí. Tá bom? Dá essa moral pra gente. Inso Filme. Tocou bastante na Transcontinental, na 105 FM, em diversas outras rádios aqui em São Paulo. E essa música a gente oferece pra quem gosta de fazer um amorzinho dentro do carro, sabe? Pois é. Tá na balada, conhece a garota, tudo bem. Quem nunca fez isso? É que não dá pra ver o povo, né? Você fala assim, quem nunca fez isso levanta a mão. É, não tem como, né? Mas vamos nessa. Inso Filme pra vocês, Grupo E10. Boa noite. E o mundo é só nós dois. E o paraíso fica atrás do Inso Filme. E o mundo é só nós dois. Não tem limite, o nosso amor ninguém reprime. E o mundo é só nós dois. E a gente sabe quando muda a atmosfera. E o clima esquenta e o corpo fica carente. O tesão pega a gente, o desejo não espera. Todo o prazer, todo o prazer, pode a razão. Ninguém resiste à sedução. Qualquer coisa a gente para o carro. Deita o banco e rola tudo atrás do Inso Filme. Tem mais sabor, se é escondido. Na lei do amor, é proibido. Ninguém filma a nossa intimidade. Que a gente está seguro pra se amar com total liberdade. E quem tá lá fora quer saber. Olha, curioso, mas vão ver. Não imagina as loucuras que a gente é capaz de fazer. E o mundo é só nós dois. E o paraíso fica atrás do Inso Filme. E o mundo é só nós dois. Não tem limite, o nosso amor ninguém reprime. E o mundo é só nós dois. E a gente sabe quando muda a atmosfera. E o clima esquenta e o corpo fica carente. Tesão pega a gente, o desejo não espera. Todo prazer, vamos cantar. Todo prazer, pode a razão. Ninguém resiste à sedução. Qualquer coisa a gente para o carro. Deita o banco e rola tudo atrás do Inso Filme. Tem mais sabor, se é escondido. Na lei do amor, não é proibido. Ninguém filma a nossa intimidade. E a gente está seguro pra se amar com total liberdade. E quem está lá fora quer saber. Olha, curioso, mas não vê. Não imagina as loucuras que a gente é capaz de fazer. E o mundo é só nós dois. E o paraíso fica atrás do Inso Filme. E o mundo é só nós dois. Não tem limite, o nosso amor ninguém reprime. E o mundo é só nós dois. E a gente sabe quando muda a atmosfera. E o clima esquenta, o corpo fica carente. O tesão pega a gente, o desejo me espera. E o mundo é só nós dois. E o paraíso fica atrás do Inso Filme. E o mundo é só nós dois. Não tem limite, o nosso amor ninguém reprime. E o mundo é só nós dois. E a gente sabe quando muda a atmosfera. E o clima esquenta, o corpo fica carente. O tesão pega a gente, o desejo me espera. É dez. O nome do grupo, qual é, rapaziada? É dez. É dez. Quem gostou, like, like, like. Manda um coraçãozinho pra gente aí, meu povo. O geral já tá mandando boa noite aí. Porra, vamos lá. Vamos aos boas noites, então, aqui. Gostei do similismo do final, hein, moleque? É, a gente ainda tá acertando ainda. É só do dia que a gente gravou que deu certinho. Nos outros dias, pum, pum, dá um make mais trave, assim. Eu não gosto nem de olhar pra cara do Edinho quando a gente faz isso aí. O Edinho só vira os oinho, assim, ó. Igual a foto que eu tirei no dia que eu errei a letra da live. Que eu mandei no grupo. Só os oinho de lado, assim, ó. Assim, ó. Nossa. Pode, pode falar, que vai estar ao vivo. Não, não, pode falar. Pode, pode. Caramba, deu problema no meu fone aqui. O meu? Foi, mano. Nossa, você é louco? Ah, do dia da música, do... Foi. Não, eu tava ouvindo, tipo, um bagulho no além, eu fiquei, mano... Foi o fone, soltou um negócio. É, eu tenho certeza. Ficou mono. Não, eu não esqueci a letra da música do grupo. As outras letras eu esqueço a do grupo, não. Ô, Juninho, eu vi uma publicação hoje de dois... Peraí, peraí. Tá dando pra ouvir o Thiago Legal, porque o microfone dele também é longe? Tá dando? Ô, Juninho, postaram uma parada, dois caras, tipo, dois... O cara da Quebrada tirando uma selfie aqui e atrás um policial, atrás de uma árvore, assim. Eu vi você, cara, errando a letra, o Edinho, só aqui, ó. É. Que música que era? Era a do Guineto, o partido do Guineto lá, né? Não era? Ah, não, era... Era da Jurema, da Jurema, né? Depois a gente canta, precisa ter um vídeo de eu cantando certo, né? Pelo amor de Deus, bom. Quem tá aí, Thiago? Dá um alô pra rapaziada que tá aí já, cara. O... A... Cari... Como? Quem? Quem? Deve ter algum apelido. Aonde? É ela que tá junto com a gente, Cari Quares, é isso? Quares, Cari Quares. Cari Quares. Ô, me desculpa, viu? Não, aqui é a Valéria Quedas, ó. Tá vendo? Eu anotei, ó. Tá vendo? Quedas. Como? Quedas, tá vendo? Quedas. De novo? Quedas. Quedas. É espanhol, né? Português? Português. A nossa amiga que é YouTube. O Uber também tá assistindo a gente aqui. Tá aqui, ao vivo, né, cara? E essa daí quem é? Cari, Cari, quem? Cari Quares. É você essa que tá aqui? Não, né? Não. Não, ela não. Tá vendo? Tá me confundindo, meu bem. Não, porque os nomes estrangeiros não dá, né, Vina? Mas é só espanhol e olha lá só ainda. Fala latim. Então, tem como. Gil, parra 13, Nascimento. Gil, meu parceiro. Quem viu da Longa é 10. Pô, muito obrigado, meu querido. Gil é meu parceiro, mano. A Dana Silva, pô, tá conseguindo assistir. Seja bem-vinda, Dana. A Roberta. A Valéria Quedas. Acho que são irmãs, né? Cari Quedas e Valéria Quedas. Agora é você. Agora é ela, agora é ela. Seja bem-vinda. Alô, Azul. Continua com a gente. Ó, se liga aqui, ó. Júnior Moreira, manda um abraço pra banda Pé de Samba de Coimbra, Portugal. Caramba, cara. Obrigado pela moral. Se você puder compartilhar nosso vídeo, a gente agradece. Um abraço pro pessoal Banda Pé de Samba. Hoje a gente tava estudando as estatísticas aqui das últimas lives e a gente teve poucos acessos de fora do país. Tinha só Espanha, né? Porque tem o povo lá, Portugal e só. Pô, se você puder compartilhar pra ajudar a gente a atingir mais pessoas, a gente agradece. E aproveitando aí, vou mandar um salve pro parceiro Lucas Borges. É, eu vi aqui. Alô, Lucas. Direto da República Tcheca. É, a gente tá jogando uma bola lá. Aí sim. Meu, sucesso, hein? Queria também mandar um beijo, um abraço pra mim, pros meus avós, que tá lá em Pindamangaba. Alô, mamãe, tá aí cuidando dos velhos aí, fica com Deus. Vô e vó, amo vocês, hein? Beijo. E dentro das estatísticas também que eu tava falando, os estados que mais acessaram a nossa live, tirando São Paulo, claro, é Rio de Janeiro, Minas e Recife, cara. Poxa, tá vendo aí? A gente nunca sabe de onde que vem. Você falou em Recife? O Eduardo Alves tá falando de Recife. Grande abraço, Eduardo. Seja bem-vindo, meu querido. Alô, Eduardo. Obrigado pela moral. Luiz Fernando Lopes. Leonardo Leozinho. Olha o Leozinho aí, hein? Já apareceu os caras aqui. É, a galera quer, né? Max Maciel. Luiz Fernando Cardoso. Sejam todos bem-vindos. Eduardo Alves, Tenha Vicengueira, Alex Silva Lima. Manda um beijo pro Charuto. Carlos Eduardo Ferreira. É os caras. É os caras lá. Alô, Alex. Juninho, seu lindo. Charuto, ele deu pravo na van contigo? Não, aqui. Lá foi o Alex. O Alex. Charuto é o outro. Alô, Charuto. Danilo. Aqui, ó, que ele mandou aqui, ó. Juninho, seu lindo. Meu parceiro Danilo na área aí, ó. Danilo, é isso aí, ó. Tamo junto, Danilo. Jefferson Carlos, Eduardo Alves já tá aí. Donivete, Donivete. Seja bem-vindo, Donivete. Como sempre, sempre fortalecendo, sempre dando uma força pra gente. Tá sempre compartilhando, divulgando. Muito obrigado, viu, Donivete? Um grande beijo, viu? Daniel Souza, Lucas Gastão, Cleonice Santos. Boa noite, boa noite, Cleonice. Júnior Moreira, vocês são fera. Parabéns. Lindo o trabalho que vocês fazem. Muito obrigado, querido. Fico feliz que você esteja gostando, esteja curtindo aí. Seja sempre bem-vindo. Alô, Osvaldo. Osvaldo Tênis, meu parceiro. Boa noite. Obrigado, Osvaldo, pela presença aí, ó. Osvaldo. Vou conversar contigo, hein, Osvaldo. Você tá precisando de patrocinador do programa, Osvaldo. Vou conversar contigo, hein. Ó, hoje a gente completa um mês nesse novo formato da live. A gente não conseguiu um patrocinador ainda, só os dias antes. Pô, Osvaldo, vamos colocar uma ideia, Osvaldo. Osvaldo, vamos conversar, Osvaldo. Você é um cara pra frente. Hoje eu conversando com ele, ele falou assim, eu tô em casa. Falei, fazendo o quê? Tô deitado. Falei, tomou muito final de semana? Não, não tomei muito não, só um pouco. Alô, Osvaldão, meu querido. Como não vou deixar passar? O Alex tá fazendo uma declaração aqui, chamando Osvaldo de lindo. Ah, que lindo. Que legal, cara. Isso daí é bem legal. Então, vamos lá, gente. Vamos mandar um som aqui pra galera do Rio de Janeiro, que tá aí, ó. RJ, o Jamil. Quem? Medo bobo aí, ó. Tamara Roberto, medo bobo. Verdade. Pessoal da Trupa Entretenimento compartilhando nossa live. Muito obrigado. Alô, Felipe, toda rapaziada. Aproveitando o ensejo, estamos com uma promoção lá na página do Trupa Entretenimento, junto com os nossos patrocinadores da Tacto Percussão, que tá rolando aqui agora. Ó, caramba, hein? Que sintonia intensa. Rolou, hein? É muito fácil. É só você entrar na página da Trupa Entretenimento e lá na publicação, qual está marcado tanto o nosso Facebook quanto o Facebook da Tacto. Curte a nossa página. Curte a página da Tacto. Compartilha a publicação, marca três pessoas e se inscreve no canal da Trupa. É muita coisa? É muita coisa. Mas é um repique de mão da Tacto, né, gente? Ali, é igual o do Nigo. O primeiro foi um pandeiro, né, Juninho? Dá pra mostrar aí, Nhi? Não dá não, né, cara? Deixa não, não, não. Só levanta ele assim, ó. Deixa pra lá. Deixa pra lá. Depois você escutou um som. O primeiro foi um pandeiro, né, da Tacto? Juninho, já fui cobrado aqui. O Wander falou, semana passada vocês não cantaram a minha música. Qual música, hein? Qual música que é? Safila Andar. Safila Andar? Vamos lá. Lá maior, então, velho. Vamos lá. Opa! Fala. A Pagila Cândido pediu um hino, que é um hino lá do pessoal, lá do Bom Sucesso. Bom Sucesso, Pimentas e Região. Ela quer ouvir Sarah, meu velho. A gente cantou, sim, semana passada. Não, semana passada. Ela quer ouvir Sarah. Pô, mas a gente não pode... É um hino, você sabe? É a música de trabalho. A gente cantou semana passada, tem na nossa página o vídeo aí. Música que pouco cantei na minha vida. A gente tem que explorar o máximo possível o tempo aqui pra poder mostrar coisas novas no nosso trabalho. Mas vamos ver. Particularmente eu gosto bastante. Mas hoje, outro dia a gente toca. O que a gente toca? Pro Jesse. Ó, voltei com a minha ex, Jesse. Canta ainda bem do Tiaguinho. Charuto. Ô, Charuto. A gente tem o Charuto aí, cara. Vamos atender o pedido do nosso amigo, Wander Carlos Victorino. Se liga aí, Wander. Essa é pra você. Compartilha, cara. Vamos nessa. Vamos embora. Vamos embora. Não, eu não estou Preparado pra lhe encontrar amor Nos braços de outra pessoa Só de pensar Já me causa dor Se o sonho acabar Se a fila andar Não vou aceitar facilmente Tente me preservar Porque os olhos não veem O coração não sente Vou te admirar Se não for vulgar Deste exibir o castigo Hoje corro o perigo Dos nossos amigos Me verem chorar Não gosto nem de imaginar Se você chegar E me encontrar No samba Eu lhe peço o favor Respeite o insano Sagrado e profano Que foi nosso amor Lá, lá, iá Lá, iá, lá, iá Se você Se você chegar E me encontrar No samba Eu lhe peço o favor Respeite o insano Sagrado e profano Que foi nosso amor Lá, lá, iá Lá, iá, lá, iá Agora é dez Respeite o insano Sagrado e profano Que foi nosso amor Nosso amor Segura o insano Se você Cantando Lá, lá, iá, lá, iá Lá, 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 lá, iá É dez Vamos cantar Lá, lá, iá Lá, lá, iá Lá, iá Eu tenho tanto pra te falar Não sei por onde vou começar Toda hora em que eu te vejo Quase morro de desejo Acho que é paixão A timidez sentou me calar Mas dessa vez não posso guardar Toda hora eu te admiro Toda hora eu te respiro Acho que é paixão Será que é amor? Parece muito mais Meu anjo, minha flor Minha canção de paz A luz do teu olhar Clareio o meu viver Não posso mais ficar Sem você Não deixa, não deixa o nosso desejo virar Poeira Um oceano de amor que não pode Secar Minha paixão Eu te juro é pra vida inteira E você pode usar e abusar Te amar Não deixa, não deixa o nosso desejo virar Poeira Um oceano de amor que não pode Secar Não pode, não Minha paixão Eu te juro é pra vida inteira Oi, 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 oi E você pode usar e abusar Te amar Eu Eu tenho tanto pra te falar Não sei por onde vou começar Toda hora em que eu te vejo Quase morro de desejo Acho que é paixão A timidez sentou me calar Mas dessa vez não posso guardar Toda hora eu te admiro Toda hora eu te respiro Acho que é paixão Vamos cantar a ideia de fora lá, gente Será? Será que é amor? Parece muito mais Meu anjo, minha flor Minha canção de paz A luz do teu olhar Clareia o meu viver Não posso mais ficar Sem você Não deixa Não deixa o nosso desejo virar Poeira Poeira Um oceano de amor que não pode Secar Não pode, não Minha paixão Eu te juro é pra vida inteira Oi, 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 oi E você pode usar e abusar Te amar Não deixa Não deixa o nosso desejo virar Poeira Um oceano de amor que não pode Secar Minha paixão eu te juro é pra vida inteira Oi, 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 oi E você pode usar e abusar Te amar E você pode usar e abusar Te amar E você pode usar e abusar Te amar E você pode usar e abusar 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 Gostou? Gostou? Curte aí, minha gente Compartilhem, compartilhem e curtam Bom, temos 159 pessoas 164 pessoas nos assistindo ao vivo aqui agora Rapaziada, toda vez que eu falo compartilha aí Se vocês puderem compartilhar de novo E vai compartilhando Tava conversando com o Dobro na semana passada Não pode compartilhar uma vez só Tem que compartilhando a toda hora Todo momento, 10 minutos Tá compartilhado Entendeu, Nivaldo? Tá me vendo aí, Nivaldo? Tá compartilhado aí O Julinho, falaram comigo aqui Que o violão tava um pouco baixo, Billy Não sei se a galera lá Como é que tá aí o violão, galera? O Billy tá no fone Tá com o fone na orelha ali, cara Tá com o fone na orelha Tem que ver aí o pessoal Como é que é Eu digo lá pra eles lá, né? Não sei como é Tem que ver como é que é E outra coisa Que o Billy conversou comigo também Essa semana O pessoal que tá assistindo a nossa live Se você puder assistir com o fone de ouvido É muito melhor Pra você poder escutar a timbragem dos instrumentos Poder ver, ouvir o surdo chegando, né? Ouvir e ver o surdo chegando, né, Billy? Careca, sete cordas Presente aí na nossa live Gente, já temos aí, ó Temos um monte de pedidos, Julinho 20 minutos e não falamos Os nossos patrocinadores ainda, Jesse É isso aí A galera que corre com o Grupo E10 Fala lá, fala do pessoal do Mr. Dom Que apareceu ali o primeiro O Mr. Dom que cuida do topete Dos meninos do Grupo E10 Alô, Marco Aquele abraço Obrigado, obrigado Pelo apoio de sempre Agora é toda segunda-feira, né, Mr. Dom, cara? Tosaram o cabelo? Toda segunda-feira Ele falou que é pra você ir junto comigo Toda segunda-feira Toda segunda-feira O Marco não trabalha de segunda-feira Ele vai ir só pra atender a gente, cara Tamo com moral, né? Não trabalha de segunda Ele não trabalha Muito bom Alô, Marco Aquele abraço Queria mandar também um salve pro Marcão Da Tacto Alô, Marcão Tacto Tacto Percussões Pessoal que gosta de batucar aí, ó Procura saber Instrumentos de ótima qualidade Pessoal da Efeu 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 Tem gente que fala Efeu Efeu Cada um fala de um jeito Mas Efeu Alô, Gabriel Gabriel Mariano Obrigado, Gabriel Pelo apoio de sempre A rapaziada que veste aqui, ó O look dos meninos Não, não? Pessoal da Sorridentes Vila Galvão Alô, Sorridentes Vila Galvão Obrigado pelo apoio de sempre Com o grupo E10 E o pessoal do Estúdio Cereja É isso? Que cuida da lata Da gente Dos meninos Que passa aquele reboco Pros meninos ficarem bonitos Esqueci de alguém? Não E o pessoal aqui da Rede Gira Brasil Red Gira Brasil Red Gira Brasil Esse é o capital Já falando Um abraço pessoal Da Rede Gira Brasil Que é o pessoal Que oferece essa estrutura toda Pra gente poder Fazer o melhor som possível Aí pra vocês Ao Billy Joe Nosso técnico de som Que tá ali na contenção Atento O tempo todo A tudo que tá rolando E eu queria mandar um abraço Pra um cara Que é muito parceiro da gente Júlio Soares Ele chega a ser Não só um serviço Que ele presta Mas ele é um parceiro Que tá sempre junto com a gente Ajudou a gente No nosso videoclipe Da Medo Burro Sim Alô Júlio Mas o pessoal da Preto Pardo Preto Pardo Felipe eu não sei Se você tá aí no computador Mas se você puder Mencionar todos os patrocinadores Aí seria bacana também Beleza? Menciona também a Preto Pardo E a Tratore Tratore Que foi a empresa Que disponibilizou o nosso CD O nosso trabalho Em todas as plataformas digitais Então você tá gostando aí Do que você tá ouvindo Quer ouvir as nossas músicas próprias As músicas do trabalho do E10 Acesse aí na sua plataforma preferida Spotify, Deezer, iTunes Google Play iMusic Todas as outras aí Que estiverem disponíveis É só jogar lá Grupo E10 Que você vai poder ouvir Certo? Bom Teve um pedido aqui Que é legal hein cara Se eu soubesse Inclusive uma da Kari Queres Que é irmã da Amiga da Valéria Amiga Desculpa gente O nome aqui Tá pedindo O Nani Júnior Que giro Até Novos Tempos Que giro Essa aí que eu ia cantar Lu Essa aí que eu queria cantar Cara Vamos fazer Novos Tempos Pode ser Eu vi um cara aqui Que tava elogiando o Bruno Cara Eu vi Tá elogiando o Bruno Perguntando o nome dele É o Bruno 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 acompanha a gente Bruno Pires Bruno Pires A gente já vai fazer um tempo O cara tá te elogiando aí Bruno Manda um abração pra ele aí Só não tô conseguindo achá-lo Júnior Moreira Júnior Moreira É isso A intenção é essa Você entendeu Tá tipo Vamos lá Vamos de som Vamos nessa Alô DJ Maurici O ar que se respira Agora inspira Novos tempos Os sonhos meus e seus Decoram o nosso apartamento Lá fora a sorte grande Reflete a lua em nossa cama E a vida segue assim A sorte trama Tão docemente vista Da sacada da varanda Eterna plena Adormecida sobre as ondas E eu vizinho de uma estrela Adoro vê-lo iluminando O meu pedaço Foi Deus quem me mandou Servir seus passos Pensando bem A lua tem seus traços E o sol deságua Em nosso corredor Esse é o nosso amor Esse é o nosso amor Nem só de fogo no frio A porta aberta pro cio Brincar de amor O ar que se respira Agora inspira Novos tempos Os sonhos meus e seus Recordam o nosso apartamento Lá fora a sorte trama Enquanto aqui Reflete a lua em nossa cama E a vida segue assim Tão docemente vista Da sacada da varanda Eterna plena Adormecida sobre as ondas E eu vizinho de uma estrela O meu pedaço Foi Deus quem me mandou Servir seus passos Pensando bem A lua tem seus traços E o sol deságua Em nosso corredor Esse é o nosso amor Esse é o nosso amor Tem só de fogo no frio A porta aberta pro cio Brincar de amor Tem só de fogo no frio A porta aberta pro cio Brincar de amor Brincar de amor Tem só de fogo no rio A porta aberta pro cio Brincar de amor Tem só de fogo no frio A porta aberta pro cio Brincar de amor Tchau, no gringo Nossa homenagem ao grupo de relação Edson Alberto Eu quis um dia te dar A luz pra iluminar O escuro da solidão Não deu Lutei pra te conquistar De tudo fiz pra mostrar Foi grande a decepção Vale Quando a saudade apertar Não vou chorar Mas se meu pranto rolar Deixa Quando a solidão chegar Querendo me acompanhar Eu não vou desanimar Jamais vou me entregar Eu vou cantar Vou compor Pra esquecer essa dor Um dia eu vou encontrar Minha felicidade Eu já perdoei as maldades Que você me fez Adeus querida Até um dia Quem sabe E até Talvez Que pelo nosso amor Desfez Um dia eu vou encontrar Minha felicidade Minha felicidade Eu já perdoei Eu já perdoei as maldades Que você me fez Adeus querida Adeus querida Adeus querida Até um dia Quem sabe Até Talvez Que pena O nosso amor Desfez O nosso amor Desfez Que pena O nosso amor Desfez Desfez Eu quis um dia te dar Sabe o grupo Liberação Sem parar mais um pedido Jesse pode ser Bora lá Bora lá Vamos nessa Compartilha aí Compartilha aí minha gente Sem você Passei a ver o que nunca enxerguei Sem você Me dei um tempo E me repensei Eu me vi naquelas folhas De outra estação Sem vida São varridas Secas pelo chão Acredito Hoje Coisa Que me ensinou Acredito Que dias melhores Sando vir E amores De verdade Surjam Num olhar Acredito Que a gente Possa Ser feliz Desculpe Chegar Sem avisar Mas eu não consigo Esquecer Você Dizendo Que já não Me ama Ensaio Mil coisas Pra falar Pra mim São difíceis De dizer Em sonhos E amor Sua voz Me chama Sei que parece Clichê Preciso De você Meu amor Eu tive que perder Pra acordar Eu sei que foi difícil De lidar Sempre fechado Sem falar De amor De sol De flor Guiando Amargando A solidão Você me fez sentir O coração Pulsado E mesmo Se não voltar Queria te dizer Que aprendi a ser melhor Com você Desculpe Chegar Sem avisar Mas eu não consigo Esquecer Você Dizendo Que já não Me ama Ensaio Mil coisas Pra falar Pra mim São difíceis De dizer Em sonhos E amor Sua voz Me chama Sei que parece Clichê Preciso De você Eu tive que perder Pra acordar Eu sei que foi difícil De lidar Sempre fechado Sem falar De amor De sol De flor Guiando Amargando A solidão Você me fez sentir O coração Pulsado E mesmo Se não voltar Queria te dizer Que aprendi a ser melhor Com você Eu tive que perder Eu sei que foi difícil De lidar Sempre fechado Sem falar De amor De sol De flor Que ando Amargando A solidão Você me fez sentir O coração Pulsado E mesmo Se não voltar Queria te dizer Que aprendi a ser melhor Com você Com você Com você Com você Quem gostou Coraçãozinho Coraçãozinho Tô junto 141 pessoas Nos assistindo Se todo mundo Compartilhar Faça isso Ou compartilhar De novo Adiante Louco pra te amar Chego pro jantar Mesa Ver você Ver você Chorar Roupas no sofá Sentir Quando eu perguntei Aonde é que eu ia Desacreditei Foi tão fria Nem me ouvia Só dizia Vai E que já não dava mais Como não Se é separação De onde é o trovão Que anuncia Quando a chuva Vem Hoje eu saí Sem me despedir Só porque eu achei Que estava tudo bem Não me leve a mal Brigas de casal Como as nossas Todo mundo tem Se é pra te esquecer Como eu vou viver Se eu só tenho você E mais ninguém Não tenho nada Além de amor Pra te dar Mas trouxe flores Se quiser ficar E aí, Júnior? Quando perguntei Aonde é que eu ia Desacreditei Foi tão fria Nem me ouvia Só dizia Vai E que já não dava mais Não, não, não Como não Se é separação De onde é o trovão Que anuncia Quando a chuva Vem Hoje eu saí Sem me despedir Só porque eu achei Que estava tudo bem Não me leve a mal Brigas de casal Como as nossas Todo mundo tem Se é pra te esquecer Como eu vou viver Se eu só tenho você E mais ninguém Tenho nada Não tenho nada Além de amor Pra te dar Mas trouxe flores Se quiser ficar Como não Se é separação De onde é o trovão Que anuncia Quando a chuva Vem Hoje eu saí Sem me despedir Só porque eu achei Que estava tudo bem Não me leve a mal Brigas de casal Todo mundo tem Se é pra te esquecer Como eu vou viver Se eu só tenho você E mais ninguém Não tenho nada Além de amor Pra te dar Mas trouxe flores Se quiser ficar Mas trouxe flores Se quiser ficar Nos trouxe flores Se quiser ficar Me empolguei Muito bom, muito bom Mandamos aqui uma sequência Vamos ver quem está aqui agora Vamos ver E aí, Thiago? Quem está por aí? 168 pessoas nos assistindo Primeiro de tudo, compartilha, gente Quem está assistindo a gente Por favor, compartilha Teve um comentário aqui Agora eu já perdi, cara Mas muito legal Estava assim Eita, pemba Traz a pingue e o limão Que hoje vai ser Deixa eu ver se eu acho Oi Seu Patrício está viajando Ele está assistindo a gente Seu José Patrício Ele está lá no bar Será que ele está lá no bar? Ah, deve estar Seu Patrício é viajante Estou esperando aquele negócio Para colocar lá no bar de casa Aquela pinguinha aí, pai Está vendo aí? Poxa, não esquece não Tudo bem Eu não bebo Mas, poxa Os convidados, entendeu? Geralmente tomam um Deixa eu ver Cara, sabe quem entrou aqui, Juninho? Quem? A Dona Mara Liz, cara Minha mãe está aí também? Sua mãe está aqui? Eu vi que meu primo está aqui, cara Alô, Lugão Aqui, ela mandou aqui, ó Bom demais aqui, ó Alô, Dona Mara Sua mãe participando do programa do Douglas Poxa, muito legal Muito bacana, cara Foi ao ar hoje Foi ao ar hoje Eu vi, pô Se quiser ver minha mãe Dê uma entrevista muito bacana Aqui na Rede Gira Depois do programa do Douglas É só acessar a página aí Tem aí o link postado Estava assistindo, hein, Juninho? Você viu lá? Estava assistindo Eu vi, Lu, eu vi Obrigado pela moral, cara Estava assistindo um pouquinho Na da hora, bacana Bacana, cara Dona Mara Lizzo Estava sempre dando uma força Para a gente também Estava sempre nos pagodes Estava lá no domingo passado, não foi? Foi, foi Foi, no passado Estava lá se divertindo Tudo bem que ela chegou atrasada Estava montada também Alô, Mônica Costa Toco o som do tambor Sorriso maroto Sensação Juninho, pediram uma música pesada Que até eu gostaria de ouvir você cantar Qual foi, cara? É, Joia Rara do Valmir Borges É, muito bom Ah, mas se puder fazer essa canção aí A Edinho gosta só um pouquinho também, né? Além dessa canção A gente podia fazer umas paradas de samba rock, né, cara? A gente nunca fez Vamos fazer, é verdade A gente nunca fez sessão de samba rock Eu acho que ia ser legal, cara Pode ser, Ed? Olha a cara dele Olha a cara dele, ó Tá bom, vamos fazer o quê? Vamos aí Fala, fala que só a gente escuta, cara A gente queria mais Gente, vamos fazer a sessãozinha de samba rock Aquele samba rock que Todos nós já tínhamos um certo conhecimento Mas eu, em particular Aprendi a gostar no fim do trato Convivendo com Edinho Convivendo com o Marcão Mandar até um abraço Para o nosso parceiro Mark MP Brasil Com o Dudé Com o Negrete Com essa galera que eu aprendi a gostar de samba rock E faço questão de sempre cantar Por onde eu vou Porque é um ritmo extremamente brasileiro, né, Thiago? Tem influências de fora O samba rock Mas é muito brasileiro E é muito peculiar Depois que você vai a fundo Que você estuda Tenta entender o que tá rolando E você vê que é brasileiro demais, né, cara? Muito bom Vamos lá, Ed, fica à vontade Pois, na moral, eu vou tirar uma onda ali, ó, com meus amigos Posso falar? Felipe Felipe Eu gosto de um cravo brigo com a Rosa Eu gosto de joia rara Felipe O que você fazer, mim? Eu gosto de zambar bem Eu gosto de um telefone O que você quiser, cara O telefone tocou novamente Fui atender E não era o meu amor Será que ela ainda está muito zangada comigo Que pena Que pena Que pena Que pena Pois só ela Me entende e me acolhe Na queda ou na ascensão Ela é a paz da minha guerra Senta, filho Ela é meu estado de espírito Ela é a minha proteção Você é louco, mano Que pena Que pena Que pena Que pena Com ela eu sou mais eu Com ela eu sou um anjo Com ela eu sou criança Eu sou o sol Eu sou o amor A lua A esperança O telefone O telefone Colocou novamente Fui atender Fui atender E não era o meu amor Será que ela Ainda está muito zangada comigo Que pena 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 Viu uma rosa caindo no chão Toda despedaçada Foi o cravo singelo Que brigou com a rosa adorada O cravo brigou com a rosa E quem chorou fui eu O cravo brigou com a rosa E quem chorou fui eu E novamente o sol surgiu Anunciando um novo dia O inverno também passou A chuva também cessou Apareceram flores à terra Sabia cantando anuncia a primavera Macieira já deu suas maçãs Pois o tempo de cantar chegou Pois tudo é lindo É mais alegria e amor Diz que vende em meu caminho Uma rosa despedaçada Foi o cravo singelo Que brigou com a rosa adorada O cravo brigou com a rosa E quem chorou fui eu O cravo brigou com a rosa Traz a bingo limão e o telefone E quem chorou fui eu O cravo Balançando, balançando Mas quando eu comecei a gostar de você Você me abandonou Agora chora que é bom Chora que eu quero ver Vai começar a chover Só eu tenho um guarda-chuva Adivinha quem vai se molhar Quem vai se molhar é você Também pode chorar Que eu não volto atrás Pois o meu guarda-chuva Eu não te levo mais Ninguém mais do que eu Chorou, brigou por você Ninguém mais do que eu Sofreu amor só você Vem adeus Balança mais aí O giro jora é rara Jora é rara Jora é rara Busca de volume e borges Simbola A primeira vez que o sol brilhou na terra Em sua luz beijou no mar Foi pra celebrar você Minha joia, minha identidade Meu estado de felicidade Só depende de você Ontem sonhei que seu amor Era meu Estava aqui vivendo Agora eu esqueci, ó Pela manhã a ilusão se perdeu E deu vontade de ligar E gritar Que hoje eu acordei E não pensei em nada além Do que encontrar você Minha cara, joia, rara, perola Ai, eu preciso de você Hoje eu acordei E não pensei em nada além Do que encontrar você Minha cara, joia, rara, perola Ai, eu preciso de você Você, 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 você É isso aí, minha gente Quem gostou, like, 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 like Coraçãozinho Muito bom Uma sequência de samba rock Trançar os bracinhos aí Vamos compartilhar, meu povo Vamos compartilhar Aproveitar até Manda um abraço pro nosso amigo Claudio Nostalgia, né, Ed? Claudio Nostalgia, nosso parceiro Trabalhamos um bom tempo juntos No Solário, né, no Cadifino Prato Teve com a gente no Brutus também Há um tempo atrás Mandar um abraço pro pessoal Do samba rockiano Aqui de Guarulhos também Uma galera muito bacana Que vira e mexe Como parece nos nossos shows também A gente manda essa sequência Pra eles com o maior prazer Quem mais? Desembaraçando o nó É verdade, pessoal Desembaraçando o nó Do Marquinhos, né? Verdade, verdade E um abraço pro Marcão Marcão MP Brasil Nosso parceiro Um dos maiores nomes Do samba rock paulistano Hoje em dia Marcão MP Brasil Verdade Marcão é pro desfegado Pra mim é Patão Só chamo ele de Patão Só Mas é Marcão MP Brasil É isso aí Quem tá por aí, Tiago? Pediram de ursinha A gente já cantou Trovão, hein? Pode ver O meu tá reiniciando aqui, cara Que beleza A Artonilson A Artonilson Já cantamos Trovão, cara Vamos vender Vamos vender Vamos vender Tocamos tudo de todo mundo Não tocamos nada nosso Vamos lá Vamos cantar Ela é 10 Pode ser, cara? Desculpa, meu velho É que eu tive que levantar Tá me dando assim Sabe a idade, né? Vai chegando Quando a idade vai chegando Vai dando uma cãibra aqui Uma cãibra ali Entendeu? Vamos nessa Ela é 10 Não sei o que dá título Ao nosso CD Vamos lá Vou cantar, meu povo Compartilha aí Ela é 10 Vamos com os caras Obrigado, meu parceiro Nessita Quando ela chegou no meu pagode Balançou meu coração Né, não Com esse jeitinho envolvente Um tremendo avião Né, não Pois é Eu não queria acreditar Esse bombom que não parava de me olhar Morena, que delícia Me apaixonei Ela falando no ouvido Foi de arrepiar No fim das contas Eu me dei bem Bati de frente Com firmeza E representei Me apaixonei No meu amor Ela é 10 No meu amor Acreditei No meu amor Me trata bem No meu amor Sou seu neném No meu amor Mulher igual não tem No meu amor Balançando, balançando É 10 Balança aí Me apaixonei No meu amor Ela é 10 No meu amor Acreditei No meu amor Me trata bem Virou meu amor Sou seu neném Virou meu amor Mulher igual não tem Virou meu amor Vamos cantar a 10 Vem Quando ela chegou no meu pagode Balançou meu coração Né, não Com esse gentil envolvente E o tremendo avião Né, não Pois é Eu não queria acreditar Esse bombom que não parava de me olhar Morena, que delícia Me apaixonei Ela falando no ouvido Foi de arrepiar No fim das contas Eu me dei bem Bate de frente Fazer o seguinte Pessoa em casa Bate na palma da mão Me apaixonei Virou meu amor Ela é 10 Virou meu amor Acreditei Virou meu amor Ei Me trata bem Me trata bem Sou seu neném Virou meu amor Mulher igual não tem Virou meu amor Balançando, balançando Me apaixonei Virou meu amor Ela é 10 Virou meu amor Acreditei Virou meu amor Ela me dá amor, carinho, atenção O que eu quero mais na vida? Ela é 10, menino Virou é 10, meu amor Ela é 10 Virou meu amor Me apaixonei Ela é 10 Virou meu amor Acreditei Virou meu amor Você virou meu amor Me trata bem Virou meu amor Que está disponível Em todas as plataformas digitais O nome da canção É Talvez Amanhã Composição de Milton Henrique E Marcelo Novaes Se liga aí Talvez Amanhã Vamos nessa Resolvi sair de cena Só porque tá com problema Você vem me procurar Eu conheço meus efeitos Mas você com seu jeito Conseguiu me superar Eu quero a paz E não pela metade Eu quero anuso Só toda manhã Alguém pra dividir O que te dá de um amor E deixe a minha mente sã Mais do que eu Você já sabe Que esse amor não tinha chance De poder fortalecer Não me culpe pelo fim Você sabe que é ruim Me desculpe Mas vou ter que te esquecer Tô indo embora Já deu minha hora Acho melhor você se conformar Independente de qualquer situação Na minha mente Pra sempre vou te levar Talvez amanhã Se a gente se encontrar Você possa perceber Que tudo que eu fiz Um dia era pra você Mas não me adiantou Você quem quis assim Perdeu, não deu valor Talvez amanhã Se a gente se encontrar Você possa perceber Que tudo que eu fiz Um dia era pra você Mas não me adiantou Você quem quis assim Perdeu, não deu valor Resolvi sair de cena Só porque tá com problema Você vem me procurar Reconheço meus efeitos Mas você com seu jeito Conseguiu me superar Eu quero a paz E não pela metade Eu quero a luz E só toda manhã Alguém pra dividir O fim de tarde Um amor Que deixa a minha mente Sã Mas de que eu Você já sabe Que esse amor não tinha chance De poder fortalecer Não me culpe pelo fim Você sabe que é ruim Me desculpe, mas vou ter que te esquecer Eu tô indo embora Já deu minha hora Acho melhor você se conformar Independente de qualquer situação Na minha mente Pra sempre Vou te levar Talvez amanhã Se a gente se encontrar Você possa perceber Que tudo que eu fiz um dia Era pra você Mas não me adiantou Você quem quis assim Perdeu, não deu valor Talvez amanhã Se a gente se encontrar Você possa perceber Que tudo que eu fiz um dia Era pra você Mas não me adiantou Você quem quis assim Perdeu, não deu valor Talvez amanhã Se a gente se encontrar Você possa perceber Que tudo que eu fiz um dia Era pra você Não me adiantou Você quem quis assim Perdeu, não deu valor Talvez amanhã Se a gente se encontrar Você possa perceber que tudo o que eu fiz um dia Era pra você, mas não adiantou Você que quis assim, perdeu no meu valor Gostou, like, like, compartilha aí Talvez amanhã essa música é nossa, minha gente Tá disponível no nosso site, em todas as plataformas digitais É só você acessar lá e receber Falta cinco minutos, cara Poxa vida, hein, cara Passa rápido, hein, cara Vamos fazer essa de saideira, Ed, pode ser? Vamos mandar um abraço aqui, ó Pra galera que tá toda sintonizada na gente Quem tá por aí, Tiago? Samuel Leite tá Parabenizando A Cara e Crédito tá falando Eita, sua oferência boa Poxa, que legal que esteja gostando, hein? Edmota falou que travou Deixa eu falar uma parada aqui, ó Edinho, nossa amiga Mércia Leite Mandou um recado aqui, sabe por quê? No dia 23 de setembro, mês que vem Era no dia 22, mas passou pro dia 23 de setembro Um sábado, o Grupo E10 estará aí em Bragança Paulista Na oficina Olha que beleza, tá vendo? Legal, cara Dia 23 de setembro, o Grupo E10 Lá em Bragança Paulista Na cervejaria Oficina É isso? É isso, Mércia Manda mais informações se você quiser que a gente fale aqui Tá bom? E aí, Tiago, quem mais tá aí? Dana Silva Tá falando que é bom demais A Vanessa, claro Tá pedindo proposta Na samba Pra mim são esses Quem tá aí, Lu? Quem que você viu aí, Lu? Que você quer mandar um alô, cara? Vou ver aqui Ele já me pegou de desprevenido aqui, ó Tem muita gente aqui Eu vou daqui de onde eu paro Marisa Rodrigues Ivete Pereira Caio Nel Tati Nascimento Rony Mascarenhas Arthur Nilson Martins Mércia Leite Renata Lacerda Cíntia Maria Helene Cristina Samuel Leite Cari Caris Nossa Cari Caris Vanessa Claro, né? Como a gente tinha citado A Vanessa Claro, Lu? Não te conto Edevaldo Guedas Edevaldo Guedas Genival da Vieira A Silvana Fernandes Dena Silva Ixi, aí vai, hein, meu? Ô, Lu Oi Amanhã é aniversário da Vanessa Claro Nosso parceiro Desculpa, Tiaguinho A gente já vem parabenizar a Vanessa Meus parabéns Tudo de bom Papai do céu te abençoe Com antecedência Porque amanhã provavelmente Não nos falaremos Feliz aniversário Tá certo Nosso parceiro acabou de entrar também aqui A Tamara Lacerda tá pedindo 100 anos Que é nossa também Em breve Talvez a próxima live Ou a outra É Tem algumas músicas aí Que a gente ainda Pô A correria é tão louca É tão louca Que A gente tá Há três semanas sem ensaiar É isso? Três semanas, né? Dividindo em show Live E outros compromissos A gente não teve tempo de ensaiar As músicas do grupo Pra você poder entender, hein, Malandro? Como que é loucura Mas provavelmente Nas próximas lives aí Já tem aí 200 anos E a distância Pra galera poder curtir Né, Jesse? Opa, se Deus tem E outra notícia muito boa também Eu tinha falado na semana passada Que trairíamos convidados Essa semana Só que é um pouco complicado Porque os convidados Que a gente tá Tentando trazer São convidados de extrema importância No nosso segmento Mas eu já tive a confirmação De dois artistas Que vão participar Das nossas lives Nas próximas semanas Um é o Marcelinho Do Sem Compromisso Um cara que Porra A gente não tem nem o que falar Dispensa comentários Há muito tempo Tá aí E canta demais A mesma coisa Diversas músicas Que marcaram a vida De muita gente Marcelinho Sem Compromisso E o outro cara Foi um dos maiores expoentes Da época do pagode 90 Dos anos 90 Que é o Salgadinho Que vai estar junto com a gente aqui O rei dos cacos Que fez bastante sucesso Com o grupo Catinguele E na carreira solo dele também Queria aproveitar e mandar um abraço Para o Beto Santos Meu parceiro Que é produtor do Salgadinho Produtor musical do Salgadinho E produtor da Base 90 A Base 90 Que é a produtora do Beto E do Salgadinho Que já confirmaram Que vão participar Da nossa live aqui Rapaziada Legal hein Muito bom hein Valeu Valeu Salgado Marcelinho Sem Compromisso Marcelinho Ainda estou esperando a resposta Da Exalta Samba Que vai estar junto com a gente Na Dega Domingo Domingo né Domingo agora A nossa agenda é de shows Já vai um gancho Puxa o outro Quarta-feira Estaremos na Dega 33 No Futebol com Pagode Lá na Dega 33 Quarta-feira A partir das 18 horas E no domingo Estaremos na Dega 33 Também Abrindo o show Da rapaziada Do Grupo Exalta Samba Que são outros convidados A virem aqui na nossa live Do Grupo E10 Nas próximas edições Certo minha gente? Que bom O tempo urge O tempo urge Vamos lá Sam Vou mandar três aqui Na sequência Para estourar muito Valeu? Ah sim Eu não vou te ouvir nunca Fala comigo aqui no WhatsApp Que é mais fácil Ele está falando Que o circulador de fulô Também Prova Verdade Circulador de fulô Verdade A gente já tinha falado A gente já tinha falado O tempo pelo qual O nosso técnico de som trabalha E vai dar uma moral pra gente Vamos lá Uma música agora Que porra Eu gosto demais De ouvir o Jesse cantando Uma música do síndico Do mestre Timaya Que a gente faz Do nosso jeito aqui Fala aí Jesse Muito bom Uma música particularmente Gosto bastante Bastante mesmo Cantei pouco né Os Pagodes da Vida Vamos cantar ela pra vocês aí Bora lá Grande mestre Timaya Pudera Te encontrar aqui Pudera Esse lugar Marcou demais Em mim E ficou pra nós dois Sabia Queria ver você Um dia Pra recordar as sensações Sentir O que ficou Eu só queria Te encontrar Te dar um beijo E terminar Com a solidão Com a solidão Quero te dizer Te amo Tenho minha vida Em suas mãos Vamos reviver Um sonho Nosso amor E nossas emoções Pudera Pudera Te encontrar aqui Pudera Esse lugar Marcou demais Em mim E ficou pra nós dois E ficou pra nós dois Sabia Queria ver você Um dia Pra recordar as sensações Sentir O que ficou Eu só queria Eu só queria Te encontrar Te dar um beijo E terminar Com a solidão Com a solidão Eu quero te dizer Te amo Te amo Tenho minha vida Em suas mãos Em suas mãos Eu quero te dizer Um sonho Nosso amor E nossas emoções Eu quero Te dizer Te amo Te amo Te amo Em suas mãos Em suas mãos Nosso amor E nossas emoções Queria mandar um abraço pro Edgar, nosso grande parceiro, dono da Efeu Tá nos assistindo, olá Edgar, muitíssimo obrigado pela sua parceria É de extrema valia pra gente aqui do Grupo E10 Muito obrigado por ser nosso parceiro Tamo junto Edgar, Efeu, arroba Efeu Vamos lá Vamos dar um abraço pro pessoal do Circulador de Fulô Que está nos assistindo aqui na live Um abraço pra todo rapaziado, Gustavo, Brunach e Bruno Essa música é demais, né gente? Não era pra ser assim Você é longe de mim Você é longe de mim Agora que consegui Tudo que eu prometi Tudo que eu prometi Vejo o pior de tudo acontecer Sem mais nem menos Deus tirou você de mim Ai que triste Fim Eu sei que um dia eu vou te encontrar E para sempre eu vou te abraçar Nem o tempo pode apagar Tudo aquilo que a gente viveu Você e eu Você e eu Você e eu Deixa quem quiser falar O meu coração ainda é seu Você e eu Você e eu Você e eu Não era pra ser assim Você é longe de mim Você é longe de mim E agora que eu consegui Tudo que eu prometi Tudo que eu prometi Vejo o pior de tudo acontecer Se mais nem menos Deus tirou você de mim Ai que triste Fim Sei que um dia eu vou te abraçar Nem para sempre eu vou te abraçar Nem o tempo pode apagar Tudo aquilo que a gente viveu Você e eu Você e eu Você e eu Deixa quem quiser falar O meu coração ainda é seu Você e eu Você e eu Nem o tempo pode apagar Tudo aquilo que a gente viveu Você e eu Você e eu Você e eu Deixa quem quiser falar O meu coração ainda é seu Você e eu Você e eu Você e eu Você e eu Você é longe de mim Essa música a gente oferece Pra todas as pessoas Que já perderam alguém na vida Escuta depois Você e eu Você e eu Você e eu Você e eu Essa é a nossa Já passou da hora Tô cansado de esconder Que o grande amor da minha vida é você Mas essa timidez não tá com nada Tô preparado pra desenrolar Eu tô pronto pra te pedir pra namorar Te abraçar Até meu corpo responder Mas essa noite vai ser tudo ou nada Já não tá dando mais pra segurar Essa vontade absurda de dizer Que simplesmente tô afim de te beijar Beijar, 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 beijar Rapaziada! Vem! Vem! Alguma coisa diferente Vem! Que sempre, sempre vai além do além Vem! Fecha o olho, me beija e aposta Tô me sentindo muito, muito bem Com o coração batendo a mais de cem Toda vez que a gente se encosta Já passou da hora Tô cansado de esconder E o grande amor da minha vida é você Mas essa timidez não tá com nada Tô preparado pra desenrolar Eu tô pronto pra te pedir pra namorar Te abraçar Até meu corpo responder Mas essa noite vai ser tudo ou nada Já não tá dando mais pra segurar Essa vontade absurda de dizer Que simplesmente tô afim de te beijar Beijar, 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 beijar Vem! Alguma coisa diferente Vem! E sempre, sempre vai além do além Fecha o olho, me beija e aposta Vem! Tô me sentindo muito, muito bem Com o coração batendo a mais de cem Toda vez que a gente se encosta Vem! Alguma coisa diferente Vem! E sempre, sempre vai além do além Além do além Fecha o olho, me beija e aposta Vem! Tô me sentindo muito, muito bem Com o coração batendo a mais de cem Toda vez que a gente se encosta E a gente, infelizmente, vamos ficando por aqui, né, Jess? É, desde já agradecendo a audiência de todos vocês Que sempre acompanham agora toda segunda-feira A live do Grupo E10 diretamente aqui da Rede Gira Brasil É, muito bom Agradecendo a todos os nossos patrocinadores Isso aí Mister Dom Tacto Percussão Efeu Efeu Estúdio Cereja Cervejaria Capital Cervejaria Capital E Sorridentes Sorridentes Da Gila Galvão Tacto Pessoal da Rede Gira Brasil Obrigado, Sam Tacto Obrigado, Douglas Aguado Obrigado, Lindeberg Junior O nosso técnico de som, Billy Joe O nosso produtor, Felipe Os nossos músicos Edson Roberto, nosso diretor musical e violão Bruno Pires do Pandeiro Percussão geral Nipassos Muitíssimo obrigado a cada um de vocês Um abraço especial pro Júlio Da Preto Pardo Tá certo? Pra encerrar, a gente precisa firmar o nome do grupo pra vocês Qual que é o nome do grupo, rapaziada? Qual que é o nome do grupo? É 10 É 10 É 10 Valeu, valeu, minha gente Quem gostou, curte, manda coraçãozinho Obrigado, Rede Gira Brasil Até segunda que vem Tchau Tchau